Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube de Hipoca da Positiva. Hoje vamos mostrar um pouco aqui da natureza para você, ligado aonde quer que você esteja no nosso canal no YouTube de Hipoca da Positiva. Em nossas redes sociais, 25 de dezembro de 2022, estou falando aqui em São Geraldo, Araguaia, viu? Aqui desse paraíso, né? Cachoeira Três Quedas. E agora ficou bem bacana colocar essas escadarias aqui, né? Antigamente era difícil para chegar aqui, mas agora ficou bacana. Olha aí, ó. Colocar tipo uma passarela aqui, né? Olha. A você que sempre está nos acompanhando em nosso canal no YouTube de Hipoca da Positiva, aqui é a Cachoeira Três Quedas. Ela fica distante da cidade, 33 quilômetros, sendo 30 quilômetros de asfalto, BR-153, e os 3 quilômetros de estrada de chão. Mas o acesso é bem bacana. E aí você está vendo as cachoeiras. Aqui é a primeira queda, né? Aí tem a segunda e tem a terceira lá na frente, ó. A você que está compartilhando o link do nosso canal, Gira e Foca da Positiva, nosso carinho, nosso muito obrigado a você em todo o Brasil. E aqui é bem dentro da reserva mesmo, ó. Que é bem natural mesmo. Um abraço aos amigos aí em Paraupebas nos acompanhando. Aos amigos aí em Marabá, aquele abraço. A você em São Paulo. Um abraço aos amigos em Maringá, aí no estado do Paraná, né? Obrigado aí pelo carinho de sempre. A gente mostrando hoje um pouco das belezas naturais aqui de São Geraldo do Araguaia. Vamos dar um giro por aqui, Gira e Foca? Vamos até ali na terceira e quarta queda? Vamos lá. Para você vir até este local, hoje está sendo cobrada uma taxa de R$ 40,00, né? Para você ter acesso a este local aqui. R$ 40,00 para você passar o dia inteiro. Temos também agora, está tendo restaurante, né? Antigamente não tinha. Deram uma melhorada aqui. Antigamente era de graça, você pagava só estacionamento. Agora é R$ 40,00 por pessoa. Vamos subir aqui, ó. Ficou bom. Esse escorrimão aqui, antigamente não tinha isso. Agora ficou bacana. Já vou ser ligado, já vou ser conectado. Olha a qualidade dessa água aqui, ó. Aqui é a segunda queda. É a primeira queda, está lá embaixo, ó. E aqui é a segunda, aí tem a terceira ali na frente. Para você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Aqui, ó. Antigamente também não tinha essas escadas aqui, ó. Era difícil para ter acesso aqui. Agora melhorou muito, ó. Aqui funciona todos os dias, principalmente nos finais de semana e feriado. Ficou show, ó. Lembrando que tem a quarta queda lá em cima ainda, né? Aqui... Essas cachoeiras aqui pertencem aqui ao parque. Isso aqui é uma área particular, mas do outro lado aqui é o parque. Parque de São Geraldo Araguaia. Esse parque tem 32 cachoeiras, né? Olha aí, ó. Essa daqui é a terceira queda que eles falam. Show, hein? É você que está compartilhando. O nosso carinho, o nosso muito obrigado. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Nesta manhã, de domingo, 25 de dezembro de 2022. Já tinha quase uns dois anos que eu não vim aqui, né? Querendo ir lá na quarta queda, mas está faltando a coragem de fazer uma caminhada de aproximadamente um quilômetro, né? Olha aí, ó. As belezas naturais. Aqui é de inverno a verão, essa água aqui. E antigamente não tinha essas escadarias, como eu estou falando. Era difícil o acesso aqui, principalmente para a criança, né? E agora melhorou. 100%. Vamos subir aqui nessas pedras aqui, gilipoca. Vamos até lá em cima. Olha aí, ó. Antigamente era igual aqui, ó. Não tinha nada. Olha. Que paisagem, hein? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, está assistindo esse vídeo, se inscreva, compartilhe o link do nosso canal, gilipoca da Positiva. E agora também temos um novo canal, né, gilipoca? Paranotícias do Araguaia. Ó. Desse outro lado aqui, já é... É o parque, né? Tem várias trilhas. Olha lá, mata aí, ó. Cerrado. Tem várias cerras. A Cachoeira Quarta Queda fica ali para cima. Olha aí como é que é aqui por cima, ó. Show, hein? Agora vamos descer. E agradecer a você que está assistindo esse vídeo e está compartilhando. o link do nosso canal. Cachoeiras Três Quedas, como é conhecida, aqui em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Aqui tem dia que é muita gente que passeia aqui, né, mas hoje está mais tranquilo, por ser Natal, as famílias estão em casa. Olha a qualidade dessa água aí, ó. E aí, ó. Várem a pompa. Tchau, tchau.